Oi gente, é uma sexta-feira, acho que 9 horas da noite e mais cedo eu tava falando com Isabela Isabela falou assim, mãe, comprei dois softbox pra mim, tô doida pra usar E aí softbox são umas caixas de luz pra melhorar a iluminação, pra assistir o vídeo E aí eu fui no Google procurar ver quanto era preço, seria mais fácil perguntar, Isa custou quanto? Mas como Isabela comprou lá no Canadá, provavelmente não seria o mesmo valor daqui Então eu fui ver quanto é que custava, porque eu passei a semana toda pensando como melhorar a iluminação dos meus vídeos E aí de repente eu vi vários, vários, vários links e vários vídeos no YouTube ensinando como fazer de forma caseira E aí resolvi, sempre espero chegar umas 9, 10 horas da noite, porque é a hora que eu começo a me animar pras coisas Aí eu fui ali e peguei essas caixas durinhas, que são caixas que eu pedi lá na Boticário As meninas e essa luz não tá muito legal na minha cara, vou ficar assim E eu fui lá na Boticário e pedi caixa, né, e elas me deram e eu tenho várias aí, volta e meia tô usando pra alguma coisa Então eu não vou gravar exatamente tudo que eu tô fazendo, porque eu ainda vou ter que pensar direitinho como é que eu vou fazer Mas eu vou gravando cada etapa que eu fizer e que der certo Só vou contar pra vocês o que é que a gente vai precisar Vai precisar de bocal pra lâmpada Vai precisar de fio Eu já tinha esse aqui já com a tomada na ponta E já tava com a tomada, então já vou usar esse Já tem um outro aqui pronto que eu fiz pra uma outra coisa Que tem um bocal na ponta e a tomada do outro Por isso aí vocês podem comprar o bocal, em loja de material de conjunção O bocal, fio e a tomada E em alguns lugares você pede pra eles fazerem, eles já deixam prontinho Eu aqui comprei separado e fiz Vai precisar de estilete, de um pincel e um rolinho para passar a cola Vai precisar de uma extensão Porque no meu caso, eu vou precisar de extensão Porque eu tenho um fio que é bem grande e um que é pequenininho Então eu vou usar a extensão pra poder posicionar melhor Vai precisar de papel manteiga e papel alumínio, tá? Então eu vou fazer a primeira etapa Que é revestir essa parte interna de papel alumínio Vou passar cola branca com pincel, vou espalhar com rolinho Depois vou colocar o papel alumínio E aí eu venho mostrar pra vocês como que ficou já as caixas forradas Por dentro de papel alumínio E antes de forrar, eu vou ali ver se eu acho algum tecido bacaninha Pra botar do lado de fora Porque como essas caixas vão ficar por aqui já Que vai ficar por aqui, que fique bonitinho, né? E aí vamos ver se esse negócio vai dar certo Porque amanhã é meu dia de gravar vídeo E já tô querendo gravar com iluminação bem bacana Tá certo? Então fica aí aguardando Não sai daí não que eu volto rapidão mostrando Oi! Voltei Pra vocês foi rapidinho Mas já se passaram mais ou menos uma hora e meia Mas eu parei Pra fazer um lanche Assistir um pouquinho a novela E aí vim terminar o que eu tinha começado O que é que eu fiz? Peguei papel alumínio E forrei a caixa toda por dentro Antes Eu medi o bocal Esse buraco é aqui Antes eu medi o bocal Que vai ser o lugar onde eu vou encaixar O... E fiz um buraco Onde eu vou encaixar O bocal Então tem que ser bem justinho Pra não ficar nenhum buraquinho Que... É... A luz Fuja Vamos dizer assim Né? E aí fiz com estilete Coloquei o bocal aqui Risquei Depois com estilete pequeno Recortei Então agora eu já estou com as duas caixas forradas De papel alumínio por dentro Só que eu não quero deixar elas assim Feiosas E agora eu vou dar um jeitinho por fora Pra gente... Pra gente continuar Tá? Como esse é um trabalho chatinho Eu vou forrar com papel contact de bolinha É simples de fazer É... Vou cortar cada pedaço no mesmo tamanho E depois forrar E já já eu volto aqui Já com a caixa forrada E aí que... Eu já forrei a primeira Aí eu vim mostrar pra vocês Ó... Forrei ao redor com papel contact A caixa ela... Ela tava meio mole Então em alguns lugares ficou assim Eu fiquei com... Eu fiquei com... Na verdade... A gente fica na pressa de querer fazer as coisas E papel contact A gente tem que colocar com calma Né? Então ficou encolhidinho em alguns lugares Mas... Mas na maioria ficou bom E aqui na beiradinha Eu coloquei uma fita adesiva Pra fazer o acabamento todo ao redor Por coincidência a fita que eu tinha era prateada Aí ficou bem combinandozinho Agora eu vou fazer a outra Eu não tenho mais papel contact de bolinha Então eu vou ali Procurar outro papel contact Pra forrar esta caixa aqui Então... Volto daqui a pouquinho Forrei a segunda e descobri Por que que a outra não ficou tão bem forrada O papel contact tava muito encolhido Acho que ele já tava bem velhinho aqui em casa Porque eu forrei com esse aqui Que tava novo E aí não deu trabalho nenhum Forrei Ficou bem... Bem forradinho E também fiz o mesmo acabamento com fita adesiva Agora eu vou preparar Preparar a fiação que vai colocar aqui E vou estudar como é que eu vou fazer esta tampa Por que? Normalmente as pessoas pegam o papel Todos os... Todos os passo a passo que eu vi As pessoas pegam o papel vegetal E prendem direto aqui na caixa Eu não quero fazer isso Se a lâmpada queimar Eu vou ter que perder o papel vegetal Pra poder trocar a lâmpada Porque ele não vai sair por aqui Pelo buraco Eu vou ter que destarrachar a lâmpada Aqui por dentro Então eu tô estudando como é que eu vou fazer Pra colocar esse papel vegetal aqui De uma forma que fique bem prático E fácil de tirar se a lâmpada queimar Tá? Então vou ali Atrás do professor Pardal Pra ver se a gente descobre um jeitinho de fazer isso E ficar bem legal E vou mostrar pra vocês A ideia que eu tive Peguei uma outra caixa dessa Deixa eu mostrar Peguei uma outra caixa Cortei a parte do fundo assim Tipo uma janelinha Com Com a E cortei assim Deixando espaço Aqui nas laterais Eu dei um aumento Porque era exatamente o tamanho da caixa E eu precisava que fosse um pouquinho maior Pra Pra funcionar como uma tampa E agora eu vou Revestir com Papel manteiga Tá? E já já mostro como ficou Tá um verdadeiro caos aqui Que gente Como eu faço bagunça Mas o importante É que eu fiz a bagunça Mas consegui fazer o que eu queria Então Peguei a tampa Forrei com papel manteiga Fiz o acabamento Com fita isolante Porque eu não tinha mais aquela fita prateada Aqui nessa parte de dentro Eu coloquei papel alumínio E aí E aí Eu vou colocar Ah, pera E aí eu coloquei a lâmpada E aí eu coloquei a lâmpada aqui dentro No bocal Com o bocal E agora eu vou fazer o que? Eu vou tampar Ó Eu tive que fazer ela bem justa Para a luz não escapar Pronto, ó Ficou tampada Com a luz lá dentro As duas prontíssimas E agora vamos ver se liga Um, dois, três e Ele go Olha a diferença E eu vou finalizar Sentadinha aqui com ela Já na posição Olha As duas Só dá para ver elas Deixa eu apagar Ó E um closezinho Olha Olha o que eu consegui fazer de bagunça Agora deixa eu arrumar aqui Já já eu volto E aí Que eu consegui terminar Gente Estou feliz Nem deu tanto trabalho Quer dizer Deu só um pouquinho Mas ficou perfeito Vou mostrar A foto agora Desse visual Que eu estou gravando Para vocês verem Como ficou legal E está apagado Aí agora eu vou acender Gente Olha Para a qualidade Deixa eu tirar um pouquinho Do meu óculos Hum Deixa eu ver Como é que eu vou fazer Para meu óculos Não ficar pegando Este brilho Né Mas olha Vamos ver Sem óculos Olha a diferença Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado No Nos próximos vídeos Já vou estar usando E com certeza Vou descobrir Um jeito Do brilho Não ficar refletindo No meu óculos É que eu não gosto De lente anti-reflexo E Mas isso É o de menos Olha Aqui até Porque não aparece Muito Né E aí Vou ver a posição Correta Estou toda animada Aí embaixo Clica em curtir E se você fizer um Para você Você me conta Tá bom Beijinho Tchau Tchau Compartilha Nas redes sociais Você pode fazer Com caixa de sapato Com caixa de papelão No supermercado Você pode fazer De um monte de jeito Eu vou colocar o link Embaixo de um canal Onde eu vi Um outro formato Que ela fez Mas que precisa usar tripé E eu queria Colocar em cima da beija Beijo de novo Tchau gente Tchau 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 Tchau